quilo charlie 1 delta x-ray móvel não estou de retorno em tá bom esposa me ligou aqui tive que pegar ela tive que falar com ela o o nelson estou fazendo um teste que estou fazendo um vídeo pequeno vídeo a eu tô com dois link aqui em casa né os dois estão no 16 os dois estão no mesmo rote no mesmo roteador na mesma internet um está usando windows está na freqüência de 146 405 está usando não em 146 405 está usando o rastro bar pai tá com uma placa gmsk uma dvr ptr e no meu link de quatro quatro cinco quinhentos e cinquenta tá usando no windows o o dv4 mini eu vou fazer um vídeo cara para você ver a diferença o qual o motivo da gente tem que deixar espaço de câmbio entendeu você vê a diferença de uma transmissão para outra em quando você já tá falando já aí depois que o outro é estacionado e começa a falar aí tá bom então vou deixar a palavra com você entendeu para depois colocar esse vídeo aí para o pessoal ver a diferença de um componente para o outro e a necessidade cara do espaço de câmbio tá bom adiante nelson essa é aquilo charlie 1 delta x-ray papa universidade 2 o fp é o quê que mora retorno para o outro e o que mora retorno que eu tô escrito para o seu pai grande são paulo KC1DX Aqui no nível dos GPS Estou vindo aqui Talvez estacionado De frente de um Parece que é um mercado Um supermercado Fica muito bonito Vamos começar a movimentar e Começa a mudar a imagem aqui também O áudio está belíssimo Muito bom O que você veio ao Windows Você falou que está usando rastreiro O mais velho é o Windows não Ou se é do que você me confirma Mas espero geralmente ver o pessoal Usando ai com o Linux Óbvio sempre muito Bonito e claro Eu tenho Não só eu também Outro colega que vem sempre falar do espaço O Marcos Está sempre no 18 Até essa semana ai 2, 3 dias atrás Tive que soltar os cachorros em cima dos amigos Lá cara Eu procuro fazer direitinho Guardar espaço Falar calmamente Não ficar ai renovando o câmbio Eu tenho assim uma norma Que eu sigo até para Dar chance dos nossos colegas também falarem E outro dia Eu fiquei uma hora tentando Entrar numa roda Não consegui de jeito nenhum Depois não Por acaso lá eu dei uma abordadora assim Entre um e outro Aí o Marcos até viu a minha abordadora Depois a gente entrava e fala Pô pessoal Espaço não tem condição Parece que o pessoal tem VHF Realmente o espaço que é muitíssimo importante Um fala por cima do outro E uma coisa interessante Eu nunca tinha visto isso Um colega falando E o outro deu uma abordadora E começou a falar em cima do outro Como é que é possível isso Eu não entendi até agora Eu vi duas vezes Aterrogência viu Aqui eu não vi isso não Mas lá o pessoal falando Entrou o outro falando por cima Achei tão estranho Nunca pensei que isso era possível Não entendi até agora Também não entendo tanto assim né De estar Sério Mas eu numa máquina só aqui também Numa máquina só eu uso O devedor e o devap Na mesma máquina São portas diferentes Não tem problema Agora a minha conexão de nenet É direto Eu fiz um cabo direto do mundo E aqui na máquina Então Entendente que é 100% Retorno a você A aplicação DX Que é o 2FPCO Tá belíssimo É positivo Tá bom Nelson Olha É super interessante Viu O vídeo Já tá com 4 minutos e 32 Eu vou desligar ele